Então, Tatu, este grave acidente aconteceu no interior de São Paulo. Envolveu dois veículos e uma carreta. Do acidente, acabou tirando a vida de uma mulher com 67 anos. Ela, moradora no município de Pérola, era uma professora muito conhecida naquela cidade. Ela estava de viagem naquela região junto com seu marido, que conduzia o veículo. Ele acabou sofrendo ferimentos leves e foi atendido por uma equipe de socorristas e encaminhado para atendimento médico no hospital. Já a esposa, que era passageira, acabou falecendo no local. A professora foi identificada como Marlene Castilho, de 67 anos. O acidente aconteceu na rodovia SP-310 Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível. Segundo a informação repassada pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, é que o carro que a vítima ocupava teria invadido a pista contrária e atingido um caminhão. No carro, também estava o marido dela, que foi socorrido com ferimentos leves e levado ao Hospital Base do Rio Preto, interior de São Paulo. Ainda segundo a polícia, após a batida, o caminhão colidiu em outro veículo e após a segunda batida, ele teria caído em uma ribanceira. Apesar do susto, os ocupantes do caminhão e do segundo carro sofreram ferimentos leves. Por meio de uma postagem nas redes sociais postada no sábado, a prefeita de Pérola, Valdete Cunha, lamentou a morte da professora Marlene Castilho, vítima deste grave acidente que ocorreu no estado de São Paulo. Na postagem, a prefeita disse também que a professora é uma pessoa muito amada, frequentadora da Igreja Congregacional Cristã do Brasil, e que saiu da cidade de Pérola para uma viagem à Brasília com seu esposo e sofreu um acidente com uma carreta em São José do Rio Preto, vindo a óbito no local. A chefe do Poder Executivo ainda disse que amigos e familiares estão mobilizados em realizar o translado do corpo para a cidade de Pérola. A informação é esta, Tatu, volto com você aí no estúdio. Legenda Adriana Zanotto